Abrindo 20 pacotinhos do Orix, cara, na verdade eu acho que tem até mais 2 ou 3 aqui, 22 ou 23 pacotinhos do Orix Edition. Rapaziada, eu abrindo esses pacotinhos eu vou ter mais de 670 figurinhas em mãos. Aí é só colar tudo, ver o que falta e ver o que sobra pra mim repetidas e aí começar as trocas. As trocas que tô esperando o Elias Patrick mandar pra mim a planilha lá pra gente começar a fazer as barganhas nacional, beleza? Então é isso, solta a vinheta e bora abrir 20 pacotinhos. Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal Leo Figurinheiro, o canal de álbuns e figurinhas. Vídeo de hoje então a gente vai abrir os pacotinhos do Orix Edition, cara. Não vou nem perder tempo porque são mais de 20 pacotes que temos aqui e bora abrir, cara. Depois a gente vai separar tudo bonitinho e deixar pronto aí pra colagem no próximo vídeo aí. Então ó, saiu aqui, vamos ver se vai sair alguma especial aí. Os 4, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Scarafera, Neymar e Messi eu já tenho. Então eu espero tirar aí, ó, mais algum deles pra quem sabe aí guardar na minha coleção, né? Por enquanto, nada, nada de nada. Ó, saiu brilhante aqui, tá faltando algumas brilhantes também. Já tenho algumas repetidas, cerca de 80 repetidas aí. E esse cara que eu sempre acho que é o Hakimi, mas não é. Bora seguindo, abrindo aí. E você, qual coleção que você tá fazendo, hein? Você fez a das figurinhas azul, você fez da sul-americana, chegou a comprar alguma coisa diferente? Chegou? Aqui a gente, o primeiro alvo que a gente começou a puxar é o Orix, cara. Agora no final da Copa, a gente começou, já acabou a Copa, né? A gente já começou a puxar. Já começou não, né? Demorou, né? Pra começar a puxar essa coleção aqui. Depois a gente vai fazer o sul-americano, que eu tô devendo pra galera. Tem o dos Estados Unidos aí. Nossa, tem chão, hein? Acho que janeirão lá vai tá mexendo com figurinha da Copa ainda, facilmente. Ó, dois de Marrocos e um escudo da Polônia aqui, ó. Top, hein? Mais um pacotinho dos 20 e, salvo engano, 22, 23. Tunísia. Escudo da Tunísia. Mais um jogador da Suíça. Tiramos o cara. Messi! Lionel Messi, cara. Top demais. Conseguimos tirar o Lionel Messi. Vou deixar ele aqui embaixo, ó. Que show de bola, hein? Aí sim, hein? Aí eu vi vantagem, hein? Repetida do Messi. Lembrando que a gente vai tentar ajudar a galera aí também, né? Nossa, essa figurinha... Eu não sei se eu abri mal, cara. Ou ela veio assim, rasgadinha. Que pena. Bom, Austrália, Austrália. Essa daqui, que veio um pouquinho rasgada. Vou deixar ela meio de lado aqui. Vou ver se eu não tiver ela. Eu colo ela. E colo pra não prejudicar. De uma forma... Bem consciente ali, pra não prejudicar. Cara, qualquer dobradinha que dá, ó. Elas marcam facinho essas figurinhas, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? Elas marcam muito fácil. Tem que tomar muito cuidado pra abrir. Vou começar a abrir diferente. Eu acho que eu não sei abrir diferente. Mas não é não, cara, ó. Eu abri, eu não... Olha só, como veio machucada. E essa daqui, ó, vocês viram. Eu abri certinho. Mas veio machucada, veio até rasgada. Que dó. Você é doido. A gente espera uma baita qualidade, né? Essa daqui eu já tenho repetido a mais um. Espera uma baita qualidade da Suíça. E as figurinhas, ainda assim, vêm com probleminha. Se da Suíça vem assim, né? Então não dá pra esperar nada do resto do mundo. Irã, camarões, Holanda e México. Nada de nada, hein, por enquanto. Não é o jeito que eu abro, não, cara. É o jeito que elas estão vindo mesmo. Vem com problema de vez em quando aí, ó. Estádio. E Arábia Saudita. Vai dar. Talvez dê pra gente colar algumas figurinhas aí. Vamos tirar as dos estádios. A gente tenta colar as dos estádios. Ó. Vocês viram? Não fiz nada, cara. E veio de novo, ó. Lascado embaixo. Griezmann. Griezmann aqui. Baita copa, hein? Morata, que meteu gol também nessa copa. O louco, de novo, ó. Caramba, hein? Que coisa, né? Você que está fazendo Warwick, você percebe isso também? Que algumas vêm lascadinhas de branco aí. Vêm lascadas de branco. Ó, ó. Ó. Abri com todo cuidado do mundo, cara. E veio aqui, ó. Dobrado essas aqui embaixo. Tirei da caixa essas figurinhas, esses envelopes, hein? Caixinha lacradinha. Geralmente as que estão embaixo aqui, ó. Que está vindo, ó. Ó. Em cima veio normal. Vou abrir devagarzinho, ó. Não vou nem mexer nelas. Abri só o envelope. Vamos ver se vai vir lascadinha embaixo. Ó. A brilhante aqui, ó. A brilhante é que ela é mais reforçada, brilhante. Mas veio amassada. Realmente, cara. Realmente vem com esses probleminhas aí, hein? E justo as de baixo. Logo as de baixo que vem assim, ó. Mais um escudo do Catar. Coreia do Sul. Suíça. Alemanha. E Estados Unidos. Olha aqui, ó. Meio dobradinho embaixo também. Bom, rapaziada. Tiramos só o Messi, hein? Da top do top aí. Só o Messi. Nós já temos ele, já. Ó, o Vini Júnior. Cara, eu tenho o Vini Júnior? Não lembro, hein? Acho que eu tenho. Acho que não. Acho que não sei. A gente vai ver se tem ele ou não. Se tiver, bora colar, hein? Nunes ou Bonu? Baita Copa de Marrocos também, hein? E Canadá. Mais um pacotinho. Gana, Alemanha, De Bruyne. França e Arábia Saudita. Faltam três pacotinhos, cara. Será que vem Neymar? Será que vem Cristiano Ronaldson? Aqui, Lorente. Catar. Cavani. E nada. Mais uma figurinha com probleminha lá em cima, hein? Aí fica ruim, hein? Ó. Que novo, cara. Caramba. Romero, Austrália, País de Gales, Coreia do Sul e essa do México. Último pacotinho. Será que tem coisa boa aqui? Vamos ver. RQM. Tem coisa boa, né? Portugal. Dinamarca. O Savic. E o Larin do Canadá. Baseada, então, aberto todos os nossos pacotinhos. Não saiu nada demais aí. Nenhuma figurinha. Nossa, essa é top, é uma galhama, tirando o Messi aí. Nenhuma extra também. Dificilmente sairia também, né? Mas vamos ver aqui os estádios. Vamos ver se a gente completa os estádios e quantos vão faltar. Vamos colar essa brilhante também. Vamos ver se tem a brilhante do Canadá. A gente vai colar todas as brilhantes. Se tiver, se não tiver, né? Se precisar, a gente cola. Nada, 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 nada. Um estádio. Saiu pouco estádio também. Esse da FIFA. Vamos colar também. O FW. C, Tunísia. Mais uma brilhante. Mais uma brilhante. Outro estádio. Outra brilhante. E já era. É isso. Mais um estádio. Fechou. Então, essa rapaziada aqui vai ficar de ladinho. E a gente vai colar, então, essas que interessam, hein? Vamos lá para o nosso estádio. Dos nossos estádios aqui, o que falta é oito. Eu tenho. Essa aqui está lascadinha. Número 11, eu tenho aqui. Número 1. Número 1 é a FIFA. Vamos ver se... Nossa, está rasgado para caramba, cara. Número 12, eu tenho. E o número 10, cara. Eu tenho todos os estádios. Todos. Nossa, está ruim para caramba, cara. Está muito ruim. A F... Já tenho essa daqui, ó. Já tenho a FWC 1. Vamos ver agora lá do final. As FWC lá do finzinho, lá do museu. Ó, aqui temos a 26. A 22. Aí depois a restante é tudo escuro. Então, a 22 eu não tenho. Pelo menos uma, hein? Tá louco. Tá ruim. Ficou ruim. Olha, se não fosse a troca com os caras lá, ia ser difícil, hein? E a 26, não tenho também, ó. Lá em cima. Que bom. Pronto. 26. E agora, esses escudos aqui. Vamos conferir lá. Para ver o que dá de bom. Catar eu tenho. Polônia, Tunísio, Portugal, Irã e País de Gales. Próximo grupo tem Irã e País de Gales. Irã. Irã não. Está aqui, ó. Vamos colar o escudo do Irã. Um menos, hein? Um a menos para o Irã, cara. Próximo aí, País de Gales. Estados Unidos e País de Gales. País de Gales. Já tem. País de Gales. E aí fica Tunísia. Tunísia, Dinamarca, Polônia. Polônia está aqui atrás. Passou aqui. Polônia. Tenho. Tunísia, Dinamarca. A Dinamarca eu tenho. A Tunísia, eu tenho. E Portugal, que está lá no final. Eu tenho. Rapaziada, só está aumentando, hein? Só está aumentando. Não sei não, hein? Vai faltar mais de 100 figurinhas. Com certeza. Então, ó. Está faltando colar essas daqui. Na verdade, ver se vai dar para colar, né? Se vai rolar ou não. Então, o que eu vou fazer? Próximo vídeo, eu vou separar. E já no próximo vídeo, eu venho com elas separadinhas, nas sequências, bonitinhas, para a gente estar colando. Fechou? Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Obrigado por estarem aqui. E ficamos por aqui. E fiquem em paz. E até o próximo vídeo. Fui!